Muitas pessoas não entenderam o meu recado no Face. E, pô, Murilo, o que tem a ver Jesus com o que você escreveu? Cara, tem a ver o seguinte. Jesus, naquela época, se a gente for analisar a situação preconceituosamente, Jesus era um homem que andava com mais dez, doze homens, né? Acho que eram doze apóstolos, né? Com mais doze homens atrás dele, falando um monte de coisa, sentando na árvore para pegar uma frutinha, tomando vinho. Hoje, se diria, ou poderia se dizer, que Jesus era uma bicha louca? Era um afeminado que andava com um monte de homens do lado? Poderia? Poderia. Na época, se falaram o quê? Olha, tem um cara aí, que tá andando aí, com umas ideias, umas coisas, e aí já começa a fofoca, a porra da fofoca, que já vem lá, né? Lá de trás, quando alguém fala uma coisa, ou alguém não vê uma coisa, mas resolve falar daquela coisa, sem saber porra nenhuma, sem ter mérito nenhum para falar, sem ter conhecimento da causa para falar, mas fala, porque a maldade está incutida no ser humano. E aí já começaram a falar mal de um cara, sem saber quem era esse cara. Depois o quê? Depois veio a questão do poder, depois veio o incômodo que as pessoas fazem às outras, quando elas estão fazendo alguma coisa diferente. E o diferente, normalmente, e quase sempre, o diferente, ele assusta. O diferente, ele assusta. E o diferente é perigoso. E quando você não consegue entender bem alguma coisa, você critica, porque você não entendeu. Porque para você entender, você tem que ter embasamento, para você poder criticar com embasamento. Se você não tem cultura, meu amigo, como é que você vai ter embasamento? Tu não vai saber nem o que quer dizer essa palavra, embasamento. Então, cara, eu devo dizer que, depois da minha peça, a minha peça foi um sucesso. Ela estava sendo muito esperada pelas pessoas. Todo mundo gostou, foi aplaudido, dentro do limite do possível, obviamente, porque... público, né? Aquela coisa... Não... Dentro da medida do possível. Foi aplaudida, as pessoas gostaram, até mais do que eu imaginava, foi uma galera legal assistir. Pessoas de teatro gostaram muito, e eu acho que é isso que importa. Pessoas que nunca tiveram visto teatro, foram me assistir, e tiveram essa primeira experiência comigo, eu acho legal. E daí, aquela palavra, que soou bastante, né? Diferente, eu achei diferente. E eu acho legal. Pra mim, o teatro, quando é chamado de diferente, eu tomo como elogio. Eu tomo como elogio. Porque o diferente é aquela coisa que te faz pensar. O diferente não tem nada a ver com mau gosto, com pornografia, sabe? Com excessos. Esse não é o meu teatro. O meu teatro, se você não me conhece, tá me conhecendo agora, ou se deseja conhecer meu trabalho, o meu teatro tem embasamento. O meu teatro tem estudo. Eu estudei, anos e anos, faço teatro desde 1978. Então, não faço, nada contra, mas não faço teatro de igreja, não faço teatro amador, não faço teatrinho pra ninguém rir. Sabe? Meu teatro, ele fala de coisas sérias. Meu teatro, ele pode ser brestiano. Se não sabe o que é brestiano, vai procurar saber o que é e quem é. Ele é rodriguiano. Se não sabe quem é Nelson Rodrigues, vá procurar saber o que quer dizer a palavra rodriguiano. O meu teatro é artodiano. Se não sabe o que é artodiano, vá procurar saber. quem é artor, vá procurar saber, porque eu não estou aqui pra ensinar pra gente ignorante. Vá procurar saber o que é. Mas o meu teatro é isso, cara. O meu teatro tem embasamento. O meu teatro tem história. E ele não é feito assim, nas coxas. Embora apareça coxas, né? Aí o duplo sentido no meu teatro. O meu teatro é um teatro sensual. É um teatro bonito. É um teatro que tem drama. Que tem comédia. Que tem emoção. Que faz as pessoas refletirem. Então esse é o meu teatro. E eu faço pro público. Eu quero que o público se emocione vendo meus espetáculos. É por isso que eu faço. Se eu quisesse fazer putaria, eu ia pra zona. eu ia fazer teatro pornô. Ia ganhar muito mais. Se eu quisesse comer alguém, eu não precisaria de teatro pra fazer isso. Então, se eu quisesse agredir alguém, eu não precisaria ensaiar meses e meses pra ir lá e agredir alguém. Ou vou agredir o público. Não. O meu teatro é um teatro diferente mesmo. Eu não sou Zé Celso. Eu não sou Calígula. Eu não sou Jonah D'Arte também. Eu sou Murilo. Murilo Mello. Então, pra vocês terem uma ideia, o meu espetáculo, ele não teve nudez. O meu espetáculo foi um espetáculo inspirado. Você não sabe também o que é inspirado. Vai procurar saber. em Nelson Rodrigues, nas histórias do Nelson. Porque o Nelson era um cara que ele era um repórter policial. Então, a grande sacada dele foi trazer as histórias que aconteciam na vida real pro teatro. Só que, assim, é... eu acredito que ainda possam ter outras histórias a serem contadas. E, como eu não tenho dinheiro pra pagar direito autoral pra família do Nelson, eu prefiro escrever minhas histórias às vezes, mantendo os personagens que estão aí, o marido infiel, a ninfeta. Isso aí não é uma... não é uma... uma exclusividade do Nelson. Isso é uma coisa que existe. O corno, o assassino, o bandido, o vagabundo, o malandro, ele existe independente de qualquer pessoa. Então, eu procuro... eu procuro fazer cenas que mostrem a realidade. Especificamente, no trabalho que é inspirado do Nelson. Nos que são de Brecht, de Arthur, aí já vem outra inspiração, que são outras. Mas, assim, eu fiquei muito triste com algumas coisas, alguns comentários que fizeram, me fizeram, pós, peça. É... Poxa, alguém me disse... É... Eu me sentiria constrangido. Constrangido? Você não teve nudez? Você não teve nem peitinho de fora? Você não teve... Constrangido com o quê, cara? Um cara beijando uma mulher te constrange? Um cara palpando uma mulher, alisando, fazendo uma cena de amasso, vamos dizer assim, se constrange? Gente, sabe o que constrange? Constrange a hipocrisia do ser humano. constrange os políticos que roubam a gente e fica por isso mesmo. E ninguém chega lá pra eles dizer que está constrangido. Constrange é... você ver pessoas se escondendo atrás de um suposto liberalismo quando não existe. Dizendo que não é contra uma coisa, quando a gente sabe que é contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, contra os héteros, que também têm os seus problemas, né? Muita gente também tem esse problema com hétero e... tem problema com todos, né? Com os pães, com os trans, porque simplesmente não aceitam o ser humano, não aceitam o seu semelhante. E eu não estou aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, até porque eu não sei o que é certo e errado. Diante de tanta coisa que a gente vê errado acontecendo, mas que parece correto, aí você perde a noção do que seja certo e errado. Porque vai caindo no modismo, vai caindo no deixa pra lá, enfim. Mas eu sei, cara, o que eu faço? Eu respondo por mim, eu respondo pelo meu trabalho, né? A minha vida, a minha vida inteira, eu quis fazer teatro, foi uma opção de escolha. Respeitem, os atores, né? Respeite o ser humano, cara. Porque esse preconceito babaca que as pessoas têm é o que está matando aí os gays. É o que faz você ir pra um estádio de futebol e agredir o... o seu adversário porque você não aceita. Isso é um preconceito, preconceito contra cor, contra a religião, contra o time de futebol, contra a condição social. E... Então, assim, eu espero que em 2017 esse preconceito acabe. Essas pessoas que são assim, ah, mas eu sou assim, eu não vou mudar, cara. Só lamento. Só lamento que você, que vocês não vão mudar. Isso é pior pra você. porque diante de uma situação porque se você for colocado diante de uma situação extrema, diante de uma situação de preconceito, você não vai saber como sair dela. A sua primeira atitude será de agressividade, será de condenação. não tão diferente quanto aqueles que agridem e matam as pessoas na rua por preconceito. Você é tão pior do que essa pessoa porque você mataria e espancaria se pudesse. Isso me assusta muito porque quando você não sabe ver as coisas com o olho, com o olhar, contemplativo, com o olhar de sabedoria, com o olhar do diferente, mas respeitando e não adianta você dizer que você respeita, que isso é um respeito mentiroso, você não respeita nada. Você acha que os atores são vagabundos, você acha que são prostitutas, são veados, são maconheiros e que essas pessoas não podem conviver na sociedade, que seus filhos não podem assistir um espetáculo diferente, mas por trás dos panos, por trás da coxia, na linguagem teatral, você gosta de uma sacanagem, não é tão diferente daquilo que você tanto critica. Gosta de ver filme pornô, olha para a mulher dos outros, deseja a mulher dos outros, se for apalpado, de repente na escura para um gayzinho, quem sabe, então, aquelas pessoas que param no sinal para ver os gays, os travestis, são pessoas casadas, são pessoas que têm família, são pessoas que se escondem atrás de uma falsa felicidade, de uma hipocrisia que a sociedade impõe, e com medo que é pior, com medo de se deixar levar. eu sou ator, eu sou ator, eu não tenho nada a ver com homossexual, eu não sou homossexual, e não tenho nada contra quem seja, e faço teatro, isso quer dizer que eu não tenho medo, eu não é porque eu faço teatro que eu sou ator, que eu vou virar gay, que eu vou virar veado, desculpe o linguajar chulo de veado, vou virar homossexual, não, eu sei exatamente o que eu quero, e sei exatamente quem sou, não me deixo levar por conselhos, não sou influenciado, não me deixo influenciar, eu faço teatro porque eu gosto, acabou, muitos gostam de jogar bola, eu gosto de fazer teatro, ué, muitos gostam de tomar cerveja, eu gosto de fazer teatro, então, gente, vamos parar com isso, foi exatamente o que eu queria, a minha peça, ela pegou na veia, ela pegou exatamente na ferida de quem se sentiu atingido, eu posso ter um temperamento meio, sabe, meio rude, meio bruto, mas eu nunca bati em mulher, nunca, nunca matei ninguém, nunca, é, e sei separar exatamente personagem de pessoa física, pessoa física é uma coisa, personagem é outra, o que não quer dizer que eu esteja imune a sentimentos, não, vamos deixar de ser babaca, vamos deixar de ser idiota, e dizer, ou achar que você não pode se apaixonar por alguém, ou de achar que porque você está fazendo um trabalho, você vai se apaixonar por alguém, ou você vai comer alguém, ou você vai deixar de comer, cara, as coisas estão aí, pessoas estão aí, não, isso não é, isso não é uma coisa só dos atores, os atores, eles casam e descasam com mais facilidade, porque eles estão, eles conhecem pessoas, eles se aproximam das pessoas, eles tocam as pessoas, obviamente, se você estiver mal resolvido, se você não estiver amando, se você não gostar da pessoa que está com você, você vai se envolver, pô, diferente de um cara que trabalha em banco, diferente de um motorista, diferente de um policial, diferente de um gerente, seja lá do que for, não, no seu trabalho não tem mulher, no seu trabalho não tem mulher gostosa, no seu trabalho não tem pessoas interessantes, e aí, para que essa idiotice de achar que só os atores têm desejo e são safados e são promíscuos, vocês também são, só que por trás dos panos, entendeu? E eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu chamei, falando especificamente do meu problema, chamei algumas pessoas para assistirem o meu espetáculo, porque eu tenho aquela coisa babaca de querer provar alguma coisa, olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, olha como eu trabalho, é bacana, eu acho que isso não é, não é querer, não é querer enfatizar o meu ego não, gente, é porque a gente sente prazer, a gente faz teatro para o público, e se nesse público tem gente da nossa família, pô, beleza, bacana, só que assim, o maior preconceito que a gente encontra é na própria família, são pessoas que não tem coragem de fazer certas coisas, quando vem aquilo acontecer, se sentem agredidas, se sentem, é, não sei nem o que se sentem, cara, porque, gente, essas pessoas são tão pobres de espírito, são pessoas tão, sabe, lá da idade da pedra, que ainda tem muito que, muito que ralar e talvez morram sem ter essa, sem ter esse engrandecimento pessoal, porque não adianta, cara, não adianta você procurar religião se você não tiver o amor dentro do seu coração, não adianta se você não vê o mundo de uma outra forma, eu sei que eu não sou perfeito, eu não sou um cara perfeito, sou cheio de defeitos, mas, cara, eu penso e repenso muito sobre minhas atitudes, sobre minhas palavras, sobre meus pensamentos, eu estou sempre mudando, eu não fico só num pensamento, mas também eu não sou nenhum Buda, não, entendeu? se eu me indignar, eu grito, eu esperneio e eu falo, como eu estou fazendo agora, então, não chamo, não chamo mais, agora, se eu tivesse na Globo, pessoas, né, se eu tivesse na Globo, aí eu seria, seria um cara legal, seria um cara bacana, para você sentar, para você conversar, farei a questão, né, de assistir meu trabalho, porque eu conheço fulano, é meu vizinho, é meu primo, é meu cunhado, é meu, não, bicho, não é assim, não, atores são atores antes, e muito antes de estar na televisão, porque quando eles vão para lá, eles já são atores há muito tempo, ninguém cai de paraquedas, não, mas como eu sou um cara desconhecido, ainda, espero que em 2017, consiga mudar mais um pouco isso, ou resolver de uma vez por todas, aí vocês vão me ouvir, aí vocês vão me respeitar, mas por enquanto, eu sou apenas, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, que faz teatro, então é isso, galera, eu, espero que essas pessoas, que vivem em seu mundinho à parte, não vou esperar que eles tenham um pouco de discernimento, porque acho que nem sabem o que é isso, não vou pedir para que essas pessoas, sejam, peguem mais leve, porque nunca vão pegar, são pessoas que tenham, são pessoas que tenham o martelo da justiça, e que sentenciam você, sem antes saber o porquê, assim fizeram com Jesus, sentenciaram um cara, que era um cara legal, só porque ele pensava diferente, e agia diferente, o meu medo é esse, que a gente esteja voltando, a essa época, em que, ser diferente, e fazer diferente, se torna um crime, se torna um pecado, assim, assim, Jesus morreu, na mão, do povo, ignorante, na mão, das pessoas, que tinham poder, mas que se escondiam, atrás deles, dele, mas, se criticaram, e fizeram, tanta balbúrdia, com o nome de Jesus, que dirá, farão com a gente, farão comigo, com você, que faz teatro, é, é isso, 2017, vou entrar, muito mais ácido, e vou continuar, com o meu trabalho, trazendo, o que as pessoas, gostam de ver, para quem gosta, para quem não gosta, na verdade, eu estou cagando, para vocês, é, e, distância, distância, distância dessa galera, seguir minha vida, escuto, porque tenho que escutar, não brigo, porque, não posso brigar, porque se brigar, é aquele, poxa, mas o cara se estoura, mas, não, tranquilo, meu, tranquilo, sigo a vidinha pacata, de vocês, honesta, e, exemplar, né, que vocês acham, que tem, para mim, essas pessoas, ainda são, piores, do que as outras, não tem nada pior, do que, se você se esconder, atrás de uma, de uma falsa felicidade, eu, quando eu estou feliz, eu mostro, quando eu não estou feliz, eu não mostro, eu sou um cara simples, eu sou um cara, que é o que é, e pronto, e sempre vou ser assim, porque se eu, se eu deixar de ser assim, eu não vou ser mais eu, e eu não quero ser você, eu não quero, a sua realidade, não me pertence, a sua vida, não me pertence, a sua cultura, não me pertence, eu, espero, que 2017, o mundo, passe, por uma, transformação, maior, e que essas pessoas, percebam, o quanto elas estão erradas, em julgar as outras, e, que deixem as outras pessoas, seguirem seu caminho, que parem de falar, mal, que parem de julgar, porque isso é muito ruim, isso não te acrescenta, nada como ser humano, é isso, desejo, para toda a galera, que trabalha comigo, que trabalhou, pessoas que me conhecem, em 2017, cheio de paz, show preconceito, show violência, show roubo, show tudo de ruim, que venham coisas boas, que seja um ano, repleto de felicidade, de trabalho, criatividade, criatividade, esperança, de dias melhores, é isso que eu tenho para falar, medir muito, antes de falar, certas coisas, mas, mais velho, que estou, me sinto no direito, e no dever, de continuar firme, com os meus pensamentos, refletindo bem, antes de falar, mas, sem, medir palavras, quando eu tiver, que colocá-las, as colocarei, dou a quem doer, como, meu filho mesmo diz, quem paga minhas contas, sou eu, eu vivo, para minha família, me importa, o que minha mulher, e meus filhos, e minha mãe, acham de mim, que tem orgulho, do meu trabalho, que tem orgulho, de mim, como pessoa, o resto, o nome já diz, é resto, e resto, a gente não pode, levar em consideração, ok, esse é o meu recado, 2016, 2017, se eu for para a Globo, aí, meu irmão, torçam, para que eu nunca, me torne, um ator, famoso, e conhecido, porque, se não, aí, vocês vão ter que me aturar, e aí, realmente, eu vou falar, e vou falar muito, como acho, que talvez, isso não aconteça, ou, se acontecer, meu, se for, para que eu estiver, incomodando, vai se sentir, muito mais incomodado, grande beijão, fiquei na paz, e, antes de você, julgar, o seu vizinho, o seu colega, o seu semelhante, olhe para dentro de você, primeiro, julgue suas atitudes, o que você faz, com a sua família, o que você faz, com seus filhos, com a sua filha, com o seu cachorro, com o padeiro, dá bom dia, não dá, se julgue primeiro, antes de julgar, outra pessoa, porque, quando você está julgando, outra pessoa, você esquece de olhar, para o seu umbigo, olhe para ele, olhe, olhe para você, no espelho, e repita, se conseguir, eu sou um cara legal, eu sou um cara do bem, e eu não sou preconceituoso, se conseguir fazer isso, no fundo do coração, já é um, um caminho, valeu, beijão, beijão, Obrigado.